Importante que a CPI, não sei se a senadora da Mara está aqui presente, mas é importante que a CPI convoque o senhor Wellington Macedo, que foi assessor dela nos últimos quatro anos no Ministério de Direitos Humanos, que não defendeu os direitos humanos, mas que tinha um assessor ali dentro, que muito provavelmente ficou aprendendo a preparar bomba, porque ele tentou explodir uma bomba aqui na rodoviária de Brasília na véspera do Natal. Tentou fazer com que as pessoas de Brasília fossem explodidas. Felizmente a polícia conseguiu prender esse sujeito e ele precisa responder na CPI.